Hoje eu vou apresentar para vocês um equipamento incrível e já utilizando as novas placas de vídeo da NVIDIA da série 40 e aquele problemático conector de energia. Nesse vídeo eu vou mostrar como eu resolvi e ao mesmo tempo explicar a importância de saber fazer essa montagem para não ter problemas. Essa máquina está incrível, linda, muito potente e vocês vão se surpreender com o desempenho dessa máquina. Então vem comigo em mais um vídeo de review de um belíssimo e exclusivo projeto aqui no Portal BRX. Então enquanto roda a abertura, se inscreve no canal, marque o sininho para receber as nossas atualizações e aviso com transmissões ao vivo, montando computadores, live com gameplay e muito mais. Que tal ter o seu Windows original para sem problema com ativadores e funcionando tudo perfeitamente? Aproveite a promoção de março da GVG Mal. Os links estão aqui na descrição do vídeo e ainda 25% de desconto adicional usando o código PBRX exclusivo do Portal BRX para vocês. Então corre aqui embaixo e aproveite. Olha que projeto incrível dessa máquina, pessoal. Nós temos aqui um Ryzen 5900X, 32 GB de memória, G-Skill, Trident Z, Royal, Elite. São as memórias mais lindas do mercado. Inclusive eu fiz até recentemente um shorts fazendo unboxing dessas memórias. São lindas, lindas mesmo. E as melhores memórias que tem, as mais estáveis, as mais seguras do mercado. Claro, existem outras que entregam a mesma confiabilidade. Aí vai do gosto de cada um. Inicialmente, essa máquina teria uma 3060 Ti ROG Strix. Um dos melhores modelos de 3060 Ti do mercado. Uma placa muito boa e muito confiável. Só que meu cliente teve uma oportunidade de trocar a placa de vídeo. Com o auxílio do tio para poder aumentar o valor para poder investir. O que eu fiz? Peguei a 3060 Ti para passar para outro cliente e assim ajudar a ter um orçamento maior para pegar uma placa ainda melhor. E com isso entrou uma 4070 Ti da Zotac. Mas olhem que interessante aqui. Na hora de escolhermos a placa de vídeo, nós já estávamos com o projeto todo pronto. A máquina estava prontinha para ser enviada já. Só que com isso, tivemos que escolher uma placa de vídeo já nos moldes do espaço que nós temos aqui. E o grande problema da série 40, o conector de energia. Pessoal, esse problema está muito grave. Por quê? O conector de energia que vem com a placa de vídeo, ele é o conector pequeno, mas os fios, eles são soldados e não gripados no conector. Com isso, o calor que gera aqui é muito alto e a quantidade de energia também, fazendo com que se o cabo estiver sendo forçado, ele pode esquentar. Com isso, a solda que não tem mais chumbo, como era antigamente, e por isso ela se tornou mais fraca, ela pode arrebentar. E no que isso acontecer, o fio não ficar por completo, forçando os fios que ainda estão e, com isso, pegar fogo. Sim, pegar fogo no conector, na placa de vídeo como um todo. Portanto, na hora de montar, tem que respeitar de entrar com o plug reto. E, pessoal, é um padrão as pessoas entrarem com os plug de lado e torcendo até encaixar. Neste caso, nós temos um plug com 16 conexões, que é menor do que o conector de 8 pinos que nós tínhamos antigamente. Olhem só, no caso de uma 4090, por exemplo, como tem ali, nós temos 4 conectores de 8 fios, transformando em um conector de 16 pinos, que esses pinos ainda são mais finos, menores, um conector menor e muito mais energia passando ali. Então, é um conjunto de fatores que fragiliza muito essa conexão. O ideal é uma conexão curva, só que aí entra aquele detalhe. Tem fabricante que usa o conector com a trava para baixo, tem fabricante que usa o conector com a trava para cima. Aqui, por exemplo, o conector é com a trava para baixo. Já na ROG é com a trava para cima. Então, isso faz com que a NVIDIA, junto de seus parceiros, mande conectores que trabalham reto. Ainda bem que vai ser adesivo para segurar os cabos. Acho um trabalho muito frágil nesse sentido, que não traz a segurança que deveria trazer. O ideal seria o conector curvo, e, com isso, fazer dois modelos de cabo. Um curvo para um lado, outro curvo para o outro, e ser mandado o cabo correto para cada placa de vídeo. Mas, claro que isso ia complicar a produção e organização. Tendem a fazer tudo no padrão. E o problema adicional de energia, temperatura e afins, é que, com o cabo reto, ele obriga a aumentar ainda mais a distância do vidro do gabinete. Imagina, você encaixa o cabo certinho, sem torcer, sem balançar, para não haver quebra. Tem todo o cuidado, mas, na hora que você vem com o vidro fechando o gabinete, o vidro força o cabo e acaba quebrando ele lá dentro, e, aí, gerar esses problemas de pegar fogo e outros problemas também. Portanto, é extremamente importante fazer as escolhas corretas para solucionar o problema e, ao mesmo tempo, ter segurança no que está sendo feito. E tem que ter muito cuidado. Digo para vocês, por experiência própria, pois, antes de fazer para qualquer cliente, eu resolvi trocar minha placa de vídeo, minha 3090 blocada, que estava me atendendo em todos os jogos que eu jogo e todos os mais pesados, troquei para 4090 para poder fazer esse trabalho primeiro no meu equipamento para, depois, levar o recurso e os conhecimentos que eu adquiri no meu para os meus clientes e não usar nenhum cliente meu como cobaia. É assim que um profissional tem que fazer. Sempre trabalhar primeiramente com equipamentos, saber dos prós e contras daquele equipamento para, depois, recomendar para o cliente ou não recomendar. Claro, eu ainda estou trabalhando em formas de solucionar esse problema. Aqui, a solução foi escolher uma placa de vídeo que tem a profundidade menor para ganharmos espaço aqui na frente e não termos esse tipo de problema. Mas eu tenho mais máquinas, inclusive, na data que eu estou gravando esse vídeo, eu vou montar uma 4080 ROG Strix em um gabinete de 7000X em uma live aqui no Portal BX. Obviamente, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, essa live já foi ao ar e vocês podem acompanhar ela. Vou deixar até o link aqui na descrição do vídeo para vocês verem o que é este problema em tempo real durante a montagem do equipamento. Mas vamos dar continuidade ao projeto. O problema do cabo de energia é resolvido. Eu ainda consegui pegar o cabo da Lian Li e afixar ele com os acabamentos, porque esse cabo era inicialmente para conectores de oito pinos, mas aqui ele não veio mais. Eu adaptei dessa forma. Não quis forçar ele mais ou prender nos outros cabos para não forçar o conector. Mas pretendo fazer um método de modificação desses cabos da Lian Li para um novo padrão de alimentação até que a própria empresa ou outras empresas nos forneçam cabos no padrão novo de conexão. Reparem que nós temos um bloco bem diferenciado aqui, bem grande. Esse bloco também é compatível com o processador Strad Hiper. É um bloco muito eficiente. E aqui, o 5900X é um processador muito potente também. E esquenta bastante também. Nós temos uma refrigeração muito bem feita com os exclusivos fãs Portal BRX Level 3 Fumé. Temos três embaixo trazendo o ar frio para dentro da máquina. Mais seis fãs no radiador para refrigerar muito bem o processador. Reservatório com uma bomba Thermaltake muito potente. Temperatura do líquido dentro do reservatório, ou seja, 33,8 graus. Tubo rígido levando a refrigeração com o processador. medidor de fluxo. Aqui em cima, na saída do processador, temos mais um sensor de temperatura, informando que o líquido está a 38 graus e rodando 6,4 litros por minuto. Ou seja, uma bomba muito eficiente aqui. Tem até um barulhinho bem suave que é da hélice que tem dentro do medidor de fluxo de tão forte que a bomba está rodando. Claro, tem como diminuir essa rotação e controlar ela da forma que for necessária. Aqui, está no padrão dos testes que eu estava fazendo para avaliar. Temos os cabos exclusivos da Lia Lee também, que é o modelo V2, desses cabos que contam com vários LEDs. E aqui uma dica muito importante que está na caixa desse produto. Não se deve usar a iluminação toda em branca, pois pode queimar os LEDs. E pessoal, essa dica vale para qualquer LED RGB. Se você utilizar na cor branca, diminua a intensidade da cor. Deixar aquele branco muito forte vai queimar os LEDs, vai dar problema elétrico nos LEDs. Por quê? Quando você coloca no branco, você tem três vezes o consumo de energia de um vermelho, um azul ou um verde, pois para formar o branco, ele acende as três luzes, vermelho, verde e azul, para formar o branco. Então isso faz com que o consumo seja maior e pode dar defeito nos cabos ou em qualquer outro LED RGB. Então é importante ter cuidado por isso, que tem que conhecer dessas informações para montar computadores, não é? Porque o LED acendeu, que está certo. A quantidade, a amperagem, a luminosidade, tudo influencia e tem que saber fazer do jeito certo para ficar assim. Lindo, potente e confiável. Aqui, como vocês podem ver, eu deixei vários efeitos de iluminação passando, mas deixei os principais, que combinam com a cor do líquido e com o projeto da máquina. Mas nós temos aqui 360 efeitos de iluminação diferentes. É mais uma exclusividade Portal BRX, pois não existe no mercado nenhum fã ou sistema com essa quantidade de efeitos de iluminação e nem essa quantidade de LED. Reparem que toda a refrigeração dessa máquina foi feita com tubo rígido e pessoal, aqui no Portal BRX, eu não faço nenhuma curva de tubo em qualquer medida. Tudo é feito com exatos 90 graus. Medidos em esquadro, tudo de forma perfeita. Todas as dobras, 90 graus, 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 90 graus. Tudo feito milimetricamente medido. Por isso que os projetos que eu faço dão tanto trabalho e são mais demorados. Mas, em consequência, nós temos uma segurança muito maior nos projetos e a forma como eu modo os tubos, eu respeito as temperaturas, formatos permitidos, tudo para a máquina ficar 100% confiável e segura, para não ter problema. Não adianta ficar bonito como está, mas a máquina dá problema, não é verdade? E aqui temos uma perfeição em todos os aspectos. Temos uma placa-mãe a ouros aqui com vários recursos muito interessantes. A bomba, eu fiz um sistema de afixação dela muito bem feito. Tem uma estrutura metálica aqui com um gancho em um, mais o suporte embaixo, parafusado e afixado da devida forma para não ter problema. Você pode mexer o computador com base na conexão, que nada dá problema. Tudo está perfeito e extremamente firme. Vou mostrar para vocês agora a parte de trás do computador e seu cable management. Mas, antes disso, reparem que os parafusos são todos inox e ainda com chave Allen. Isso é mais uma exclusividade aqui do Portal BX, que fica combinando com todas as conexões, dando um charme maior ao projeto. Como vocês já viram em vários projetos montados no Lian Lee Dynamic XL aqui no Portal BRX, todas as tampas são fixadas com o parafuso aqui em cima e ainda temos um botão de trava que é só tirar ele, puxar para trás e levantar a tampa. Com isso, é só levantar a tampa que já está solta aqui, uma tampa bem leve, pois ela é de alumínio. Aqui eu tiro o filtro porque vai ser saída de ar e aqui eu mantenho o filtro porque é a entrada de ar da fonte. E aqui nós temos uma fonte de mil watts da ROG, uma fonte muito bonita e muito bem construída também. Tirando aqui o último parafuso que segura essa couve para poder colocar SSDs também. Então nós tiramos ela aqui e puxamos para cima e aqui a organização completa do computador. Olhem só, tudo devidamente organizado. E aqui ainda temos todas as conexões para HDs adicionais aqui nas gavetas. Temos um aqui, mais um HD aqui e suporte para mais dois aqui ou SSD também, que não precisa nem abrir essa tampa para poder acrescentar. Só tirar a tampinha aqui de trás, destravar a gaveta, puxa a gaveta, parafuso HDs SD, volta para cá que ele autoconecta junto ao gabinete. Isso é uma exclusividade do modelo Dynamic XL. As versões menores, Dynamic Mini, Dynamic Evo, não contam com esse recurso. Ou seja, esse é o modelo mais premium da linha Dynamic, da linha Anli. E como vocês podem ver, os fãs combinando com a iluminação lá de trás, aqui atrás também, e tudo devidamente organizado como tem que ser. Uma dica muito importante, pessoal, eu tenho vários clientes com gabinetes semelhantes a esse. Agora, algo muito importante que eu sempre peço para o cliente me mandar foto de onde ele montou o computador, e recentemente, eu tive um cliente que eu mandei um computador semelhante, quando ele me mandou a imagem do computador, eu reparei que ele colou o gabinete na parede. Só que não pode. Este gabinete, a saída de ar quente dele, fica aqui nessa tampa, ele vai sair o ar quente por aqui e pelo teto, e aqui atrás também. Só que se você tampar essa saída, o radiador vai esquentar muito e você vai ter uma perda de desempenho no processador. Portanto, é sempre importante ter de dois a três dedos, pelo menos, de distância entre a tampa e o móvel, a parede ou qualquer outra obstrução que possa ter aqui atrás. Pessoal, é muito importante isso. Por isso que eu atendo todos os meus clientes nos mínimos detalhes. E peço para o cliente fazer um videozinho, me mandar sobre como a máquina ficou, de onde ela ficou, para eu poder avaliar e evitar esse tipo de situação. Aqui no Portal BRX, os clientes são todos atendidos da melhor forma possível. E mesmo depois que já estão com o computador, eu continuo o meu suporte, quando tem alguma dúvida, me mando, eu respondo com imenso prazer, pois eu quero que os equipamentos durem o resto da vida como duram de todos os meus clientes. Não é verdade? Afinal de contas, a forma como se usa o computador, como monta, onde monta, tudo vai influenciar na vida útil do equipamento. E eu quero que dure o máximo de tempo possível. Inclusive, eu tenho um cliente que eu atendi em 2019, ele está com o PC até hoje funcionando perfeitamente, só que agora ele quer uma máquina para ultra 4K. Então estamos montando um projeto fenomenal com 40, 90 e 9, 13, 900, um monstro de computador que vocês vão ver aqui no Portal BRX, em live e depois em um vídeo assim também. Vamos aos testes rodando o Red Dead Redemption, mas aqui uma versão sem o recurso da LSS, só para testar mesmo temperaturas e afins. Lembrando, está tudo no Ultra. benchmark finalizado, vamos aos comparativos. temperatura da placa chegou a uma temperatura máxima de 63, ou seja, está perfeito a temperatura. Aqui, nem chegou a usar o poder todo da 4070 Ti. Temperatura da CPU chegou a um máximo de 70 graus, querendo ou não, é um Ryzen, um processador bem potente e esquentadinho também. Temperatura máxima do processador 77 graus, é um processador Ryzen bem esquentadinho, mas, ok, está satisfatório também. Uso da placa de vídeo, nem chegou a usar o máximo dela, pois mesmo o jogo rodando no Ultra, a placa tem poder de sobra e isso, Ultra em 4K. Uso do processador, super baixo também, querendo ou não, jogos não utilizam tanto CPU por natureza, como utiliza de placa de vídeo. Claro, tem suas exceções, igual o The Last of Us agora que saiu para PC que está com o uso de CPU absurdamente alto. Frequência da CPU batendo 2820 MHz, uma frequência super alta e ainda com uma temperatura bem abaixo, fazendo com que a própria refrigeração da placa seja muito satisfatória. Frequência da CPU batendo seus 4950 MHz, satisfatório também, uso da VRAM, uso ali mais de 6GB de VRAM e memória RAM usando 10GB de memória, teve um máximo de 10.2GB de memória. Por que isso aqui? Porque os PCs Portal BRX são muito bem otimizados, eu projeto o sistema para sobrar muito desempenho para os jogos e automaticamente rodando os jogos mesmo que pesados, nós temos uma sobra de memória muito satisfatória. é assim que todo computador sai aqui do Portal BRX. Alto desempenho, temperatura controlada, silencioso e principalmente confiável e claro, extremamente bonito. Vamos aos testes do Final Fantasy XV Benchmark. Aqui, como vocês podem ver, é um Ryzen 9 5900X com 12 ports e a 4070 Ti. vamos rodar ele em 4K em alta qualidade. Vou deixar no modo Bortless para aparecer o gráfico aqui para vocês. Inclusive, vou fazer uma limpeza dos testes aqui que eu fiz com o Red Dead para irmos ao Final Fantasy. Vou reiniciar o monitoramento e vamos lá. Vou acelerar o vídeo para não ficar chato para vocês, ok? Olhem isso. Uso da placa de vídeo em 100% e uma temperatura máxima de 70 graus na placa de vídeo. processador com uma temperatura máxima de 84 graus, mas, como você sabe, o 5900X é um processador esquentadinho, mas, muito eficiente também. Como vocês podem ver, o CPU foi baixo, o uso da placa de vídeo em 100%, ou seja, a máquina suporta vários upgrades de VGA ali. Frequência da GPU, 2835 pico máximo. é um clock muito alto, nessa série 40 está surpreendendo muito o desempenho e a frequência do processador com pico máximo de 4950, bem estável e com bastante desempenho. O uso da VRAM, usou aqui até um pico máximo de 7,7 gigas e o uso da memória RAM, um pico máximo de 8,7 gigas de memória RAM. Como eu disse, os PCs BRX são muito otimizados e, nos gráficos com o uso dos componentes, vocês conseguem ver como os computadores montados aqui são muito bem otimizados. Nada feito, padronizado, tudo configurado manualmente, de acordo com cada cliente e, assim, extrair o máximo do equipamento da melhor forma possível. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem tiver interesse em montar um computador realmente bem projetado por alguém que tem muito interesse em fazer um trabalho único para você e lindo, potente, bem frio e, ao mesmo tempo, silencioso e, claro, muito estável, é só entrar em contato pelo e-mail que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Não se esqueçam de comentar o que acharam do projeto, se gostaram da combinação de cores do gabinete, da placa de vídeo, de todo o conjunto em si, aqui embaixo nos comentários. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva. Se inscreva.